E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ó a filhotada aí, ó, todo vapor. Os pais estão aqui querendo entrar, nosso verde escuro. Ó o verdão aí. O paizão aí, doido pra entrar na casinha aqui, no ninho. A mãe é a lutinazinha. E ó os filhotes, como é que tão bonito. Olha, três lutinos, três lutinos e um hada. Eu acho que no meio desse lutino aqui, é esse do meio aqui, deixa eu ver. Esse do meio aqui é um machinho. Aí, tem um hadazinho no meio ali, ó. Quando você faz a filmagem, na filmagem sai diferente a cor, né, do periquito, a cor da caruncola. Ai que bonitinho. Deixa eu pegar umzinho pra vocês verem aqui, calma aí. Vou pegar esse hada aqui. Ih, agarrou o pezinho no outro. Agarrou a patinha no outro. Ah, saiu. Ai que bonitinho. Show de bola, né pessoal. Opa. Larga meu dedinho. Larga meu dedo, rapaz. Oxi. Valeu pessoal, deixa um like, um comentário. Forte abraço, valeu. Valeu.